Salve galera do Jogada 67, tamo aqui pra fazer o Arruaceiros no Juve Miss Campeonato de Atléticas e eu vou soltar alguns dileminhas pra galera, dentre eles, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Só que eu vou fazer isso só com as meninas, hein, pra ver a opinião delas. Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Vai ter uns dileminhas aí, então acompanha, vem com a gente. Gente, o cameraman é novo, não sabe ainda que eu chego pertinho pra falar, mas bora lá, vem comigo que a gente vai falar com a galerinha agora e ver a opinião deles de o que que é melhor, quem é melhor, enfim, foda-se, já falei bosta, bora. Cara, eles ganharam, eles ganharam, eles ganharam. Que jogo, caralho! Eu sou da Pintada, Pintada. Ó galera, tamo aqui com o Victor, da, do que? Da Pintada, lá ele, ó lá ele, hein. Da Pintada, lá ele. Cara, tamo aqui com o Lucas mais uma vez. Gabriel Jesus, é cara. Gabriel Jesus, e o terceiro? Eu esqueci o ovo, eu esqueci o ovo, né, toda hora. Porra, você deu audiência, você tem que voltar, né pai? Ah, eu entendo, entendo. Olha, os caras já, parceando com você, ninguém te respeita. Ibope, eu falo da Ibope. Ibope, quer aparecer, quer aparecer. Quer aparecer, fala pra ele, depois ele pode vir. Não, depois você vê, é a sua vez. Caralho, ganhou pênalti hoje, fez o caralho a quatro. Tava iluminado hoje, né? Dois pênaltis, uma assistência. Só faltou te fazer chover hoje. Deus olhou pra você e falou, você é o cara? Nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Não, é, eu acho que ele olhou pra mim e falou, não, esse guri merece. Hoje é seu dia. Hoje é o dia desse ano. Você merece. Você sabe que ele, quando vai pra comprar alguma coisinha na loja, o cara fala pra ele, você merece. E ele vai e compra tudo. Ele compra tudo. Se o garçom chegar pra mim e falar que eu mereço, eu compro o restaurante inteiro. Fala, galera. Tamo aqui com a Sofia, que viralizou nas redes sociais, né, Sofia? Com aquele vídeo inusitado. Nada. O que você tem a dizer sobre ele? Nada. Não, no futsal, certeza. É, no futsal, né, Vitória? Cravou aqui, hein? É a primeira. Cravou aqui. Ó, vim tudo. Contábeis, educação física, eu disse tudo. Seu nome é mesmo? Gigas. Como? Gigas. Gigas? Gigas. 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 Fala, galera. Tamo aqui com o Gigas, da AENG. AENG, Patrícia. Ah, hoje tropeçamos, né? Acontece. O pessoal tava tudo morto já, mas... Tá bom. Cachaça. Cachaça. Mano, é foda. Os caras falam, ah, mano, esse bagulho de time que não bebe, não ganha, não sei o que, só que os caras do meu time levam muito a sério. Exagero muito nisso. Fala aí, como que a comp saiu desse campeonato? O que que aconteceu nos pênaltis aí? A gente é inimigo dos pênaltis, né, mano? Três disputas de pênaltis e três eliminações na primeira vez. A galera tava chamando você de pipoqueiro ali, o que que você tem a dizer sobre isso? Que a gente é mesmo. Oi? Como que tá a sua atlética nos jogos? Já acabou tudo pra nós. Já era? Eu sou da Econo, eu sou da Econo. Mas você tá com o casaco do jornalismo, camisa da Econo, não sei o que, da insana. Que insana? É furão, é furão, é furão. É só furão e Econo no meu coração. Bom, vamos já começar, né? O que que aconteceu? Machiquei jogando handball. E como que a cana tá nesses jogos? Tamo indo bem, tá dando, não tá tão ruim. Tá dando o quê? Tá dando ruim, tá dando bom? Não, tá dando bom, tá dando bom. O importante é competir. Você não é da cana? Não. O que que você tá fazendo com a uniformidade? Eu simpatizo com a cana. Simpatiza com a cana? Simpatizo com a cana. Eu simpatizo contra a cana. Não, às vezes meus amigos da cana são legais, às vezes não, mas eu gosto muito da cana. Tenha de um carinho, entendeu? Eu gosto da cana também. E aí, como que tá Econo nesse campeonato, paizão? Mano, eu não tô acompanhando muito, já tô formado. Tá foda. Mas tá, mas parece que não tá muito bem, não. Não tá bem, não. Na minha época era melhor. Oi. E aí, galera, e agora tamo aqui com o Martinelli. Parceiro das antinhas. Tá louco, irmão? É um jogo difícil, né? Só 3x0. A gente tá acostumado a... Tô a caras mais elásticos, né? Ô, caralho. É juvenil. Juvenil. Juvenil perdeu pra nós, quer ficar passando agora na frente da cana. Quer aparecer agora, que não vai jogar à noite. Juvena. E agora, né, pra mim é jogo mais fácil, né? Jogo noturno, tô acostumado, né? Horário nobre. Aí é mais tranquilo, né? É que na Europa só é assim, né, pai? Na Europa o jogo só é à noite. Esse clima aí que tá aqui agora, friozinho, já é mais profício. Eu não sei nem porque você tá de casaco, já que você tá acostumado a jogar na Europa. É porque eu tô um pouquinho gripado, né? E aí, pai, você é de um atleta, depois você é de outra, depois você vai pra outra faculdade. Afinal, o seu coração bate mais por quem? Ah, meu coração, meu coração assim, sempre foi no cap, né? O cap é complicado, né? A vida sempre foi no cap ali. O cara é muito um 7-1, velho. Muito um 7-1. Mandinha agora. Iconia aqui do caparão, lenda. Um patrimônio tombado já. Você já parou de se converter pra Angie ou não? Esse ano quiseram comprar meu passe, mas não deu certo. O que tá a cana nesse campeonato aí? Incrível. Como que tá a cana nesse campeonato, nesse juco? Boa, né? É pau no cu da cana ou não? Não, nunca. Você preferia ter habilidade do Neymar ou habilidade do Ronaldinho Gaúcho? Habilidade? Habilidade. Sabe o que eu lê? Na bicicleta, pra caralho. No Santos. No auge do Ronaldinho Gaúcho ou do Neymar? Neymar. Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Cara, acho que é aquela magia de infância, né? Ali no play, jogando com o Ronaldinho. Brilhou os olhos, né? Win 11. Acho que foi um negocinho assim... Bomba Pet. Foi um negócio diferente na nossa infância. Nossa, mano, acho que do bruxo. Bruxão. Bruxão era brabo, né, pai? Ronaldinho. Neymar joga nada. Neymar joga, mas o Ronaldinho é mais habilidoso. Victor, os caras falaram que você é o que mais entende aqui de futebol. De toda essa galera aí. Eu não entendo, não entendo. Pode ir, você que você recebe no peito. Pode ir, pode ir. Seguinte, você preferiria ter a habilidade do Ronaldinho ou do Neymar? Do Neymar. Você joga futebol? Dou umas pedaginhas. Dou uma brincada. Você preferiria ter a habilidade do Neymar ou do Ronaldinho Gaúcho? Com certeza do Ronaldinho Gaúcho, né, pai? Quem é Neymar, né? Quem é Neymar, pô? Quem tem histórico? Quem tem histórico? Quem já fez feiura fora do país? É isso, porra. A habilidade do Ronaldinho. Ronaldinho? Ronaldinho. Você é goleiro, mas você preferiria ter a habilidade do Ronaldinho ou do Neymar? Do Ronaldinho, né? Ronaldinho. Pô, você tá andando muito, calma. Tá, você tá movimentando. Você preferiria ter a habilidade do Ronaldinho ou do Neymar? Neymar. Ronaldinho, Ronaldinho, claro. Agora começa a resenha séria. Você preferiria a habilidade do Neymar ou do Ronaldinho Gaúcho? A habilidade do Neymar ou do Ronaldinho? Cara, do Neymar. Do Neymar. A habilidade do Neymar. A habilidade do Neymar. A habilidade brilha mais nos olhos, né? É, cara. O Ronaldinho é mais elegante, talvez, mas o Neymar é mais gênero, é mais completo do que o Ronaldinho. Uau! Messi ou Maradona? Quem é maior? Pra mim, na minha geração, Messi. Com certeza, Messi. 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 Messi, maior. Messi, maior. Maior. E antes da Copa? Messi ainda. O Maradona? Não, Messi sempre. Maior. O Maradona é mais habilidoso, mas o Messi é o melhor jogador. Boa! Ah, eu não vi Maradona, então pra mim é Messi, né? Messi. 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 Maior, Messi ou Maradona? Messi, Messi. Foda, eu acho que Maradona. Quem é maior? Messi ou Maradona? Messi. Messi ou Maradona? Rapaz, Messi. Eu fico com o Messi. Maior? Maior. Maior, Messi. Melhor, Messi. Quem é melhor? Neymar ou Mbappé? Melhor? Neymar. Quem vai ser maior, infelizmente, aquele francês pisarro? Bolêmico. Bolêmico. Neymar ou Mbappé? Ah, eu gosto mais do Neymar. São Neymar Zeste. Mas quem é maior, né? Quem você gosta? Quem é maior? Não, Neymar. Neymar. Pra mim, Neymar. Não, Mbappé tem que comer muita grama ainda. Muito bom, né? Nossa. Segura, Mbappé. Tem que comer muita coisa ainda, hein? Muito. Chupar muita laranja. Muito. Muito. Tá longe ainda. Porra de Mbappé, o caralho. Nem bate o tartaruga. Mbappé quer deitar no Neymar. Não jogou porra nenhuma ainda. Filha da puta, tartaruga do caralho. Pra poupar caralho. Tomar no fio. Neymar, porra. Lógico. Mbappé jogou aonde também. Vai se foder. Mbappé é minha pica. Não pode te engar, né? Não pode te engar. Tá bom. Tá bom. Você tá falando como se eu estivesse te questionando. Calma. Neymar ou Mbappé? Neymar ou Mbappé? Neymar. Quem é maior? Neymar ou Mbappé? Neymar. Ah, pá. Neymar. Nembappé. Vai se eu puder tartaruga do caralho de aquilo. Pergunta besta, né? Ah, pá. Cara, vou falar Neymar. Neymar é o BR. Neymar é melhor. Beleza. Quem é melhor? Neymar ou Mbappé? Pô, eu vou ser criticado, mas Mbappé, Mbappé. Tá bom. Sua opinião. Não. Poderia concordar, mas seriam duas pessoas falando bosta. Tá zoando. Pode ser, com certeza. Tá zoando. Mbappé. Cara, eu gosto muito do Neymar, mas Mbappé é fera, velho. Mbappé é melhor. Eu sou o Mbappé. Quem é melhor? Neymar ou Mbappé? Hoje em dia? Hoje em dia. Mbappé. O jogador mais habilidoso que você já viu? Mais habilidoso? Mano. Ah, o Ronaldinho é brabo, velho. É brabo. Mas eu gostava muito de ver o Ronaldo jogando, velho. O Ronaldo era diferente demais, mano. Decidia pra caralho. Então, o Ronaldo. O Ronaldo é brabo. Mais habilidoso? Nossa, isso é difícil, hein? Mas que eu já vi, eu gostava muito mesmo de assistir e jogar ali naquela época de dois mil e pouco, que era o Ronaldinho. O jogador mais habilidoso? Neymar. Decidia. O jogador mais habilidoso que você já viu? Yuri Alberto. Vai se fuder, velho. Não fala isso, não. Pelo amor de Deus. Quem eu já vi? Ronaldo Fenômeno. O jogador mais habilidoso que você já viu? Ronaldo Fenômeno. Ó, o jogador mais habilidoso que você já viu? Mais habilidoso? Cafu, velho. Cafu? Disparado. Cafu, velho. O Messi. Peraí, peraí. O que eu tô passando? Decalo. O jogador mais habilidoso que você já viu? O Messi, o Messi. Nenê do Vasco. Nenê? Nossa. Estranha essa resposta, hein? Eu vi o Neymar. Qual o jogador mais habilidoso que você já viu? Você já viu? Que eu já vi? Que brilhou seus olhos. Caralho. É habilidoso, não tem jeito. Eu poderia falar o Ney, eu sou muito fã do Ney, mas o Messi é o mais habilidoso. O jogador mais habilidoso que você já viu? Rapaz. Colocar o Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho é fora da curva. O jogador mais perna que você já viu. Daverson, com certeza. Perna? Você acha? Com certeza. Eu acho ele tão simpático. Ah, doido, é. Se não for o Daverson, pode ser o David do Flamengo, né? David do Flamengo também? Pelo amor de Deus, cara. Aquele? Aquele David. Pô, ele é parceiro pra caralho, mano. Pelo amor de Deus. É? É parceiro pra caralho. Não, é melhor também tomar cerveja, né? Ele, mano, a gente pôs pra caralho. Mais perna? Nossa, difícil, hein? Mas eu vou citar um jogador que eu odiava quando era São Paulo e Palmeiras, que era o Valdir. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Valdir. Nossa, eu odiava o Valdir. Ele é perna, mas você joga muito. Cato pra caralho. Perna que você já viu. Perna. Neymar também. Henrique Salina. Não tem igual. Não tem igual. Profissional, pai. Henrique Salina. Jogador profissional. E eu não sou perna também. Mas perna? Cara, Emerson Sheik. Emerson Sheik. Ali era, ali era. Mas ele... Mas desse dia. Você não tem que falar o dele, né? Você é corintiano. Mas era igual eu, desse dia, né? Aí você tá vendo quem que é perna. O jogador mais perna que você já viu. Perna? Bruno Brunhara da cana. Bruno Brunhara da cana. E o Profi? Ai, mano. Profi, velho. Deixa eu pensar. Mais perna. Solta um aí. Nossa, mano. Tá difícil essa pergunta. Você torna o Spock time? Eu sou palmeirense. Do Corinthians aí. Do Corinthians. Renato Augusto joga nada. Renato Augusto. Perna. Você já viu. Breno Lopes. Quem que é esse? E o Roberto, então? Mas quem que é Breno Lopes? Horrível. Você não viu quanto Cassio fez o Cassio melhor da rodada? Como é que você já viu? Não sei. Mais chato. O jogador mais chato. Não sei, não sei. Não quero opinar. Solta qualquer um. Não, não. Não esquece. Você tá igual o Ronaldinho. Vou ficar em silêncio. É. O jogador mais perna que você já viu. Mais perna? Cara, eu sinto dizer, mas é o Neymarzinho. O Neymar é perna, né? Eu tenho um coraçãozinho com o Neymar comigo. Mas eu amo ele. Isso que é foda. Eu amo ele. Ele é perna, mas eu amo ele. Vamos ver. Jorge Henrique do Corinthians. Quem? Jorge Henrique do Corinthians. Jorge Henrique, pode crer. Você é palmeirense? Obviamente. É difícil, né? Tem muitos. Tem muita gente que é perna ainda, né? Muitos pernas. Eu falaria fazer perna em qual sentido? Cara que muita mídia e pouco de bola. Cara mala, muita mídia. Pá, chato, provoca. O cara mais chato conhece é da Alessandro. Da Alessandro é o mais chato. Da Alessandro. Cara, não é possível que ninguém vai falar Gabigol, velho. Não é possível. Porque o Gabigol entrega, meu irmão. Posso falar mal do cara que seja. Tá lá é decisivo. Não tem jeito. Caralho, vários que estão jogando aí? Não, o poder mais perna profissional. Cacete. Agora eu não lembro não. Acho que o Demerson, né? Demerson, perna. Perninha. Perninha do caralho. O Valdívio era a perna, mano. Do Palmeiras. Boa. E do Gilfmes? Do Gilfmes? O José é alguma coisa da cana. José é da cana? É, o cabeludinho. Perna, perna demais. Nossa. Se você pudesse trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Boa. Romário. Romário. Boa, rapazão. Valeu. Se você pudesse... Tá, porra. Pega aqui. Vou levar uma bolada de vôlei. Se você pudesse trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Jogador atual? Algum jogador, mano. É... Ah, eu trocaria com o Alisson. Quem? Com o Alisson. Alisson. Ué, se ele for pra duas Copas do Molo, eu também posso. Defendei dois perdas no Gilfmes. Quem você trocaria? Cristiano Ronaldo. Se você pudesse trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Eu já troquei. Gordo, enorme. O pai já tá no jeito. Só falta o dinheiro dele, né, paisão? Só falta o Cruzeiro agora. Eu acho que eu ia ser o Romário. Eu acho que ia ser o Romário. Jogar o futebol aí na praia, soltar a muscula. Faz os gols dele, vai pro carnaval, os caralhos. O Romário é pico. Trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Não, eu não trocaria de vida, não. Você prefere ter a sua? É. Nenhum jogador? Aham. Trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Pô, esse é o Messi, tem tudo, né, mano? Quem você trocaria? Cristiano Ronaldo. Pô, a vida do Neymar é massa, né? Não é não, pô. Ganhou um milhão por dia. Não é nada. Num treino, não faz nada. Ah, o Beckham, né? O cara é pinta, né? O cara é pinta, bonitão. É isso. Você é louco. Já passou o rodo, já passou o rodo. Tá tranquilo. Porra. Com certeza. Se você... Oh, mosquito passou. Tinha que ter um mosquito, né? Se você pudesse trocar de vida com algum jogador, quem você trocaria? Qual outro mosquitinho? Não tem jeito. É Ney, é Ney. Não tem como. Trocaria com o Ney. É o Ney. A vida do Ney é embaçada, né? Não tem como, né? É isso, cara. O cara tem um cruzeiro. O cara tem um cruzeiro agora. O cara tem um cruzeiro, não tem como, padre. O cara é... O cara o Dey é foda. Você vai no cruzeiro do Ney, pai? Cara. Ele te chamou... Infelizmente, é... Não vou querer. Falaram que não é tão bom assim e tal. Mas próximo ano vamos tentar, né, velho? Vamos ver se vai. Tinha que ter uma, né? Tinha, tinha. Tinha. Todo mundo quer aparecer. Valeu. Tamo junto, galera. Esse foi o Bezerra. Dá o like aí. Tá. Segue lá. Qual é o canal? O arroba. É... Mari Torres, underline, eu acho. Qual que é o seu conteúdo? Ah, é que eu trabalho com dança, né? Então... Mas eu não gosto do tic-tac, não. Ei! Hoje, futsal, não deu pra vocês, hein? Infelizmente, não deu, padrinho. Mas, assim, a gente tá no pode ainda. Tá na busca do geral. Então é isso que importa pra gente, padrinho. Então o Barão amassou hoje. Amassou, amassou. Vapo. Não tem o que falar. Amassaram mesmo. Mas, assim, a gente tem muito time ainda. Principalmente o basquete, que é o meu esporte, padrinho. Ah, eu quero ver, hein? Quero ver você no basquete. Quero ver se... Posso falar um negócio sério? Pode, pode. Eu tô lesionado. Eu sou atleta lesionado. Ah, você é igual aqueles caras que falam Ah, eu machuquei, por isso que eu não vou jogar. Não, eu tô falando sério. Eu tô histórico. Entendi, entendi. Não, mas o canal é sério, pô. O canal é seriedade aqui. É seriedade. O canal sério, o conteúdo sério. Entendeu? Não pode ficar brincando muito também. Brincar? Eu só brinco durante o jogo. Aqui eu falo sério, então. Então, beleza. Então, informação aí pra vocês. Vai, pila na puta! Vai, pila na puta! E aí, bezerrinha! Dessa vez, me saí melhor, hein? Cara, essa vez não deu. O craque sobrou, saiu dessa vez. Não deu pra gente. E não deu pra gente conseguir os três pontos, graças a Deus. Mas, no próximo campeonato, a gente saiu. O cara, numa tocação do caralho, dinizismo, pra lá e pra cá. Nós correndo igual maluco, mas o jogo deu bom pra nós na raça, né? Não deu a esperinha ali, a Catimbo-Uruguai ali sobressaiu ali. E não deu pra gente, vocês não são exão, velho. A Catimbo-Uruguai é foda. Irmão, vem pra resenha, vem pra resenha. Vamos economia! Ah, agora é só menos oito! Essa aqui foi a R, porra! De menos trinta e seis pra menos oito! Você conhece a TV Insana? Conheço, me entrevistaram esses dias, vai sair lá. Então agora você vai ser entrevistada pelo Jogada. Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Quem é mais bonito, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano Ronaldo. Neymar. Neymar. Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar. Dentro, mas não tem nem dúvida. Cristiano não é, hein? Não. Cristiano é um deus. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar. O Neymar é embaçado. É que ele tem um a mais, né? Tem o Neymar e tem o restante. Tá, beleza. É mais bonito. Cristiano Ronaldo ou Neymar? Porra, Cristiano Ronaldo. Óbvio. Que Neymar, né? Neymar, sei lá. Se ele quiser fazer um filho comigo, pagar pensão, eu tô sentindo. Eu vou perguntar pras duas. Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Quem? Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Quem é mais bonito, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Quem é maior, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu gosto do Messi. Você acha que ele é maior que o Cristiano Ronaldo? Maior não é, mas no meu ver, em conteúdo, ele ganha. Quem é o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. CR7 ou Messi? Messi pra caralho, Messi pra caralho É golte, é golte Chupa CR7 Chupa CR7 Valeu Messi ou Cristiano Ronaldo? Pra mim, eu sou CR7 Então, Cristiano Ronaldo Sei lá, Messi Quem é maior? Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi Quem é maior? Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi Messi Peraí que eu esqueci outra pergunta Qual o maior artilheiro do Brasil? Da seleção brasileira Ah, velho Não tem como falar que não é o Neymar, né? É o Neymar, né? É isso É o Neymar Eu percebi que você não gosta muito do Neymar Você tem um pezinho atrás com ele Ah, eu acho que ele se faz demais Parece um povo aqui Sei lá Não gosto dele Mas ele joga bola, né? Vou fazer o que? Mas faria um filho com ele, né? Faria, pô Ganhando dinheiro que ele ganha, filho Eu tô precisando Quem é o maior artilheiro do Brasil? Agora não é mais o Pelé, né? É o Neymar É o Neymar Ah, tá com nada Boa, valeu, mano Artilheiro do Brasil Fez mais gols pela seleção brasileira Neymar Qual que é o maior artilheiro da história do Brasil? Pô, eu tô em dúvida Quer opções? Que seriam opções? Pelé, Ronaldo ou Neymar? Ronaldo Maior artilheiro Maior artilheiro da história do Brasil Pelé tem mil gols, né? Você vai de Pelé, então? Eu vou de Pelé Boa Beleza É isso Nenhuma das duas Caiu o Neymar E ele fez o gol ontem Ontem ele foi o maior do Brasil Ontem? Não, escuta Eu não vim ontem Pra assistir o jogo Tipo assim, não me assisti o jogo Mas tava assistindo o jogo Aí o Neymar Deu o pênalti Falei, caralho É nóis, né? O Neymar nunca errou o pênalti Ele foi errou Mas me errou Fiquei puta Hã? Deu que a gente faz nada com essa informação Não, é, mãe Ontem ele passou o Pelé 78 de ano Não é? 78? Hã? Pela transição brasileira 78, ele fez dois ontem Quer dizer, 79 A gente tinha que fazer 78 77 fez dois Do Brasil, amiga Quem é o maior artilheiro do Brasil? Maior artilheiro do Brasil Atual? Atual Quer opções? Quero Pelé, Ronaldo ou Neymar? Ah tá, pô Mas eu falei atual Que eu achava que você ia falar Atualidade Não, Pelé, pô Pelé, é, lógico Pelé Não tem como, não tem como É a maior do mundo É isso, pô Qual o maior artilheiro do Brasil Da seleção brasileira? Neymar O maior artilheiro da seleção brasileira? O Neymar também É isso E quem é o maior artilheiro do Brasil Da seleção brasileira? Quem é que eu dou opções? Pelé, Ronaldo ou Neymar? Pelé Pelé é o maior artilheiro do Brasil, galera Da seleção brasileira Tamo aqui com a Sofia Tá mais perdida que segue em tiroteio Na seleção brasileira Ó, agora eu vou perguntar A última pergunta pra vocês Qual que é o maior canal De futebol do YouTube? O seu É isso Sacanagem Valeu Maior canal do YouTube de futebol? É, desimpedir Maior canal De futebol Jogada 67 Ah, moleque Se eu falasse outro Esqueci dessa Maior canal de futebol do YouTube Jogada 67 Esquece Receba Maior Maior canal De futebol do YouTube Ó Jogada 67 Maior canal De futebol do YouTube Jogada 67 Com certeza É doida Então deixa o like aí Ó Que um vitinho Tá mais uma vez Que festa linda, hein, pai Graças a Deus Ó E vamos aproveitar, né Vamos aproveitar que o YouTube só começou É isso, galera Esse foi o YouTube Meu câmera mesmo Deixa o like Se inscreve no canal aí Pô, receba Que festa linda Vamos jogar Que festa linda Que festa linda